E aí, beleza? Mais um vídeo de Photoshop aqui no canal, no vídeo de hoje a gente vai fazer esse efeito que você viu aí na thumbnail do vídeo, que é transformar uma foto em um desenho que parece que foi feito a lápis à mão. A gente vai fazer junto aqui, super simples de fazer, beleza? Vamos lá! Aqui já no Photoshop vamos começar a tratar essa imagem para fazer ela parecer um desenho feito à mão. Como que você vai fazer isso? Primeira coisa, abra uma imagem de um rosto numa resolução boa, porque esse efeito vai ficar mais legal se for em um rosto e sempre fica melhor se for numa resolução boa. Se por um acaso você quiser usar essa mesma imagem que eu estou usando e uma outra que eu vou usar aqui no final para dar um efeito final, eu vou deixar o link para download aqui na descrição, beleza? Nesse tutorial aqui a gente só vai usar a janela Layers. Se por um acaso você não tiver com a janela Layers aberta aí no seu Photoshop, você pode abrir ela aqui no menu Window, Layers ou então o atalho F7, beleza? Primeira coisa que você vai fazer, selecionar aqui a Layer e duplicar ela com o comando Ctrl J. Agora aqui na janela Layers você vai clicar nesse botãozinho aqui dos Adjustment Layers e vai selecionar aqui ó, Hue Saturation. Ele vai criar uma camada de ajuste aqui por cima né, e aí a única coisa que a gente vai fazer aqui é pegar a saturação e colocar no mínimo aqui ó, em menos 100. Ela vai tirar completamente a cor da nossa imagem. Agora você vai pegar essa Layer do meio aqui, que a gente criou duplicando a primeira Layer, e vai mudar o modo de mesclagem dela para Color Dodge. E agora com essa Layer selecionada, você vai inverter as cores dessa Layer. Como que você pode fazer isso? Você pode vir aqui em Image, Adjustments, Invert, ou simplesmente apertar o atalho Ctrl I. Aí veja que aqui ó, a Layer ficou com as cores totalmente invertidas, e nesse ponto aqui do tutorial é normal que a sua imagem realmente esteja assim totalmente branca. Agora com essa Layer selecionada ainda, você vai vir aqui em Filter, Blur, Gaussian Blur, e aí você vai ajustar aí de acordo com a sua imagem né. Eu vou colocar uma quantidade de Blur aqui, que vai ficar bom na minha imagem. Mas é interessante que você não pegue o mesmo valor que eu aqui, a não ser que você esteja usando a mesma imagem que eu estou usando né. Se você baixou aqui no link que está na descrição. Caso você esteja usando uma outra imagem com outra resolução, você vai testar aqui para ver o que fica melhor para você. A ideia é não dar um blur total assim, para que a imagem praticamente volte toda, mas também não deixar assim muito próximo do zero, porque aí ela fica quase invisível né. É a gente deixar num ponto que ela pareça um desenho feito a mão né, que as luzes e sombras aqui, as nuances da imagem, parecem ter sido feitas a lápis. Que é o efeito que a gente quer chegar aqui. Nesse ponto aqui para mim está legal, vou deixar um número redondo aqui, 50, e vou dar ok. Agora eu vou vir aqui de novo nos Adjustment Layers e vou selecionar os Levels. E aí perceba que aqui nessa primeira metade quase não tem informação nenhuma, então eu vou pegar esse ponteiro aqui inicial e vou arrastar ele para o canto. Ele vai fazer com que as minhas cores pretas fiquem bem mais realçadas e a gente consiga enxergar melhor o nosso efeito. Você pode mexer esse slider aqui do meio, para que fique melhor. E aí é normal, como a gente mexeu nos Levels bastante aqui, que algumas partes da imagem acabem ficando muito escuras. Então aqui eu vou fechar o Levels e aí você pode fazer o seguinte, se você quiser fazer com que algumas partes muito escuras voltem a ser mais tom de cinza. Você deixa a máscara do Levels selecionada, porque sempre que a gente cria um efeito aqui através do Adjustment Layers, ele cria essa camada de ajustes já com o Level. Então você deixa essa camada selecionada, você pega um brush aqui, simplesmente apertando a tecla B, e aí você deixa o seu brush assim num tamanho médio, com Hardness 0 mesmo, e deixa a opacidade em 50%. Aí você vem aqui e deixa a cor preta, porque a camada está em branco, ela está exibindo tudo, e o preto vai fazer com que a gente oculte. Só que como a gente deixou o brush em 50% de opacidade, ele vai ocultar só 50% da opacidade disso aqui, do efeito que a gente aplicou. Então eu deixei em preto aqui, porque a lógica de máscaras é essa, tudo que é branco exibe, tudo que é preto oculta. Caso você esteja vendo esse vídeo e não entenda nada de máscaras, eu tenho um vídeo aqui no canal só falando sobre isso, vou deixar aqui no card para você assistir. Deixei em preto aqui o meu brush, e vou passar aqui nas partes que eu achei muito escuras, posso reduzir um pouco aqui o tamanho dele, para passar aqui no meio dos dedos aqui, achei que ficou muito escuro essa parte. E beleza, a gente conseguiu um efeito preto e branco, que lembra aqueles desenhos feitos à mão. Achei que aqui ficou muito escuro também, então vou aumentar um pouco, passar aqui, já deu uma bela clareada, e aí ficou bem legal. Nesse ponto você já pode finalizar o seu efeito, essa brincadeira de desenho feito à mão. Uma última coisa que você pode fazer é abrir uma imagem de textura de papel, eu vou abrir uma aqui, abrir essa textura de papel aqui, se você quiser usar essa mesma textura que eu estou usando, ela está para download aqui nesse mesmo link na descrição. Então eu vou arrastar ela aqui para dentro do meu trabalho, ela tem uma resolução grande, vou jogar aqui em cima de tudo. Vou dar um CTRL T, reduzir um pouco o zoom aqui, segurando o ALT e movendo o scroll do mouse para baixo, e para cima eu altero o zoom no Photoshop. Então aqui eu tirei um pouco o zoom para eu enxergar toda a transformação da imagem aqui, e aí eu vou reduzir aqui a minha imagem, com o ALT pressionado eu faço ela reduzir proporcionalmente assim dos dois lados, posicionar ela aqui de forma que ela ocupe toda a minha imagem, e vou mudar o modo de mesclagem dela para Multiply. Aqui eu peguei um papel que tem uma textura com bastante cor, com bastante efeito, então eu simplesmente vou diminuir um pouco a opacidade dela aqui, vou deixar em 50%, e aí veja, eu vou até ocultar a minha câmera aqui, para você enxergar bem que eu vou colocar em tela cheia, apertando o F e o Tab no Photoshop, eu deixo ele em tela cheia, dou um CTRL 0 aqui para ela encaixar na tela, e veja que bonito que ficou o efeito, vou dar um F7 aqui para puxar a minha janela layers, e assim a gente consegue comparar bem. Vou segurar o ALT e clicar no olhinho aqui da primeira layer, para que ela exiba a imagem, somente a layer da imagem original, e se eu apertar de novo com o ALT e clicar, ela exibe todas as layers novamente. E aí a gente consegue ver bem a diferença do antes e o depois, a foto original e a foto com o efeito de lápis. Muito bonito esse efeito e extremamente simples de fazer, fica aí como uma opção legal para as suas futuras montagens, para os seus futuros trabalhos, beleza? Então você viu aí, realmente é muito simples de fazer, com poucas camadas ali, poucos passos, a gente transformou uma foto em um desenho feito à mão. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, que isso ajuda muito a divulgação do vídeo e do canal, se inscreva para receber os próximos vídeos, porque toda semana tem vídeo novo aqui no 10 Tutoriais, e agora você tem uma forma nova de acompanhar os conteúdos aqui do canal, que é se inscrevendo na newsletter aqui no link na descrição. Você coloca lá seu primeiro nome e seu e-mail, e aí toda vez que sair um conteúdo novo, eu te mando um e-mail para você ficar sabendo. Já tem muito conteúdo do seu interesse aqui no canal, dá uma olhada nesse vídeo que está aqui embaixo, que eu tenho certeza que você vai gostar também, beleza? Valeu, abraço!